Música A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou uma sessão especial para entrega de honrarias A sessão foi requerida pelo deputado Gilberto Catani Pessoas que nós escolhemos na sociedade que representaram de fato a diferença na sociedade matogrossense Criaram o estado do Mato Grosso e hoje tiveram aqui o reconhecimento das mais variadas áreas Obviamente que é uma parte da sociedade, nossa esperança é que um dia possamos honrar todos os matogrossenses Que tiveram a coragem de realmente desbravar esse estado Mas o que nós podemos fazer aos poucos estamos fazendo Para que as pessoas reconheçam que a Assembleia Legislativa tem neles a formação do nosso estado E realmente ver nessas pessoas que o estado só é pujante como é devido a elas Então isso nos deixa muito felizes por poder fazer essa homenagem Um dos homenageados foi a Confederação Desportiva dos Surdos na área de futsal Os atletas fizeram a diferença e trouxeram o segundo lugar do Campeonato Nacional de Futsal realizado em São Paulo Ficamos felizes com o resultado nos antigos campeonatos Chegamos até sexto, o melhor, o melhor foi até sexto lugar E poder estar com essa equipe nova, gratificante para mim por estar levando eles para o segundo lugar A Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança, a FE Consegue Recebeu a comenda Filinto Miller Como reconhecimento pelos trabalhos realizados junto às comunidades em todo o estado Receber a comenda Filinto Miller sendo a maior honraria dessa casa de leis É o sonho e também é a realidade de que todo o trabalho realizado nesses longos de 20 anos compensou Porque hoje os consegues do estado de Mato Grosso, bem como a FE Consegue MT Vem trazendo grandes resultados para uma segurança pública cada vez melhor no estado de Mato Grosso E mais, auxiliando principalmente o governo do estado Porque só no ano de 2023 e 2024, que sim no primeiro semestre Foram quase 30 milhões de reais que todos os consegues do estado de Mato Grosso Captaram esse recurso e reverteram todas elas para a segurança pública do nosso estado O jornalista Jota Passarinho recebeu o título de cidadão matogrossense São mais de 50 anos de Mato Grosso 30 deles na área do jornalismo, com vários prêmios Eu acredito que é o reconhecimento de um trabalho bem feito Serviços prestados à população Eu comecei primeiro no exército, depois na polícia militar E agora com 30 anos já na imprensa Então é o reconhecimento que o deputado viu É sobre o meu trabalho, a minha história aqui no Mato Grosso Então eu fico muito grato por isso e acho que é de fundamental importância O comandante da 14ª Companhia de Força Tática de Rondonópolis Recebeu uma moção de aplauso pela maior apreensão de armas realizada em Várzea Grande A maior apreensão de armas de fogo da polícia militar Onde diversas armas longas, curtas e munições foram apreendidas Devo ressaltar o trabalho do grupo de apoio do 4º Batalhão Em apoio à Companhia do São Mateus Então os policiais militares são abnegados Eles não desistem da ocorrência E como eu sempre digo, ser homenageado pelo Poder Legislativo Estadual É ser homenageado pelo povo Porque essa casa é a casa do povo, a casa das leis No encerramento desta sessão especial de homenagens O deputado Gilberto Catani Ressaltou o trabalho de tantas lideranças São mulheres e homens que enfrentaram a falta de estrutura Para fundar e desenvolver vários municípios do estado de Mato Grosso Inclusive ressaltei na minha fala a questão das mulheres Para nós homens, naquela época, quando o estado de Mato Grosso ainda era só um sertão Era difícil, mas a gente suportava Agora imagina você, uma mulher enfrentando a falta de energia elétrica Nem esperança de ter energia tinha A mulher enfrentando ainda os seus filhos com malária Falta de alimentos, falta de acesso, escassez de praticamente tudo São pessoas que realmente são guerreiras Que estiveram ao lado dos seus esposos aí Desbravando o nosso estado Então merecem todo o nosso reconhecimento E pessoas que estão aí há 30, 40 anos 50 anos ou mais Desbravando o nosso estado Então são merecedores sim E nós ficamos orgulhosos em poder fazer essa gratificação a eles